Tem um homem tocando o horror por lá. Por enquanto ele confessou que matou a tiros uma cadelinha. Mas os vizinhos tem quase certeza de que o mesmo homem tá atirando pra dentro do terreno das casas que tem cachorro. Aí é o seguinte, todos estão em pânico porque além de ser um risco pros animais, ele ainda ameaça os donos dos cachorros. Essa era a Rubi, a cachorrinha que estava com a família da Daiane há quatro anos. A alegria das crianças. Tá sendo bem difícil, porque toda noite a Rubi dormia com ela. Não tem mais ela, só ficou a roupinha dela pra dormir abraçando toda noite. Eu tô tendo crise de pânico, tô tomando calmante. Por um descuido das crianças com o portão, a Rubi escapou junto com outro cachorrinho da família. Eles entraram neste mato que fica na frente da casa. A família começou a procurar. Eles escutavam choros dos cachorrinhos aqui na frente. Eles não voltaram. Até que no outro dia, por volta de cinco horas da manhã, a família escutou um tiro e na sequência gritos da Rubi. Mesmo assim, eles continuaram procurando, postaram nas redes sociais. À noite, alguém se aproximou da casa da família e deu tiros. Depois, que eles comunicaram na internet que estavam procurando pela Rubi. Ela avisou a polícia. A guarda municipal foi até uma serralheria que fica do outro lado do mato. Veio a surpresa. Um morador confessou que deu um tiro na Rubi e até mostrou onde ele abandonou o corpo. Ele também mostrou onde escondeu a arma. O homem teria matado a cachorrinha porque ela estaria atacando o galinheiro dele. A Daiane conta que essa foi a primeira vez que a Rubi entrou no mato. E claro, não é possível justificar o que foi feito pelo morador. Foi um choque, né? Porque a princípio eu achei que ela estava só ferida. Eu pedi, pelo amor de Deus, eu me ajoelhei no portão deles lá para a mãe dele. Me devolva ela, mesmo se ela estivesse ferida, para mim socorrer. E aí, saber que ela estava morta, que foi jogada cruelmente numa árvore dentro de um saco, como se fosse um lixo, é horrível porque ela era da família. Não tem lógica, senão a gente não consegue se confortar sabendo que ela levou um tiro covardemente, nas costas, né? Vizinhos estão com medo de gravar entrevistas. Mas relataram para a nossa equipe que ter cachorros aqui no bairro Barro Preto, em São José dos Pinhais, virou um problema. Há um mês, alguém atirou na frente da casa desse outro morador para tentar acertar a cachorrinha da família. A cachorra não acertou, provavelmente quem atirou veio no muro, que tirou para acertar nela, só que como o portão é cheio de grado, ele pegou e varou, o tiro não pegou. Aí ele reconcheteou o chumbo e veio no carro, mas a mira foi para acertar no cachorro. O homem que matou a Rubi está solto. Desde então, a Daiane diz que não tem paz. Pessoas foram vistas rondando a casa da família. No dia seguinte, bateram no carro da Daiane na rua e o motorista fugiu. Crime de natureza grave, de maus tratos a animais, com resultado morte. Também, de certo modo, ameaçou a vítima também, que a Daiane também é vítima, não apenas o animal. E, ainda agora, temos informações de outros animais da região, que foram também, segundo informações que temos, um animal foi morto e outro houve uma tentativa de morte desse animal. Um maníaco desse não pode estar nas ruas. E daí está me ameaçando, eu, minha família, a gente não vive mais. A gente não tem mais paz para viver, eu não posso sair para trabalhar. E aí todo mundo aqui, sabe, fica assim, acuado, com medo. Ela era uma criança da família, uma filha. A gente está, assim, seguindo um dia após o outro, mas não estamos vivendo, só estamos seguindo. Até que a justiça seja feita. Os nossos pets, os nossos animaizinhos, eles passam a fazer parte da nossa família, estão no nosso coração. Passam a ser integrantes da nossa casa, da nossa família. As pessoas têm amor por esses animais, como por qualquer outra pessoa, porque, às vezes, até, são companhias que muitos adultos, ou que muitas pessoas, às vezes, deixam de fazer, que não podem fazer. Amor que esses bichinhos demonstram. Então você imagina um cachorrinho desse ser morto a tiro. Maus tratos aos animais é crime. E matar os animais, desse jeito. Claro que é. Agora, como é que esse homem está solto? Que arma que ele utilizou? Será que essa arma é regularizada? Como é que ele foi preso e foi solto? Isso não dá para ficar assim. Até porque, pela reportagem, a gente pode observar que não só os animais estão correndo risco ali no barro preto, como agora também estão sendo estendidas essas ameaças, pelo que tudo indica, as pessoas. Será que o homem tem algum problema com os animais? Os que estavam tentando preservar o galinheiro dele, as galinhas dele? Então, algum cuidado, algum amor pelos animais, ele tem. Pelos animais dele. Dos outros, não. Dos outros, pode matar. Doutora Marcia. É essa desculpa que ele deu, que essa cachorrinha teria atacado o galinheiro dele. Mas e o outro que estava preso dentro de casa, que acabou acertando o carro? Então, talvez seja só uma desculpa que ele deu. O fato é que ele tem problema com animais e com pessoas. E é importante que, sim, essas pessoas levem essa informação à autoridade policial, dizendo, olha, houve a prisão por causa da arma, ou não sei qual foi o motivo da prisão, né? Qual era a flagrância que tínhamos naquele momento, porque foi liberado, muito provavelmente foi liberado pelo judiciário, mas que estão ocorrendo situações que põem em risco outras pessoas. E aí, sim, havendo essas informações, a autoridade policial poderá, sim, solicitar uma nova prisão dele. Mas é necessário que se leve isso ao conhecimento do delegado de polícia. Agora, uma tremenda crueldade, né, doutora Márcia? O que fazer isso com o animalzinho? Levar o bicho para o meio do mato? Tirar? Pendurar numa árvore? Não tem problema com qualquer ser vivo, né? Pessoas e animais. A pessoa que não pode circular tranquilamente com as outras pessoas e com os animais, porque representa um risco, né? Olha, eu quero chamar, inclusive, a sua atenção, porque nós vamos continuar acompanhando esse caso aí de São José. O cara que sai matando um animal, o cara que dá um tiro no animal, friamente, como esse homem é suspeito de ter feito, pode atirar numa pessoa. Uá! Se você tira uma vida de um animal, assim, a sangue frio, vai dizer que não pode atirar numa pessoa. Ou que atire a esmo e acaba acertando uma pessoa também, né? Bala perdida não existe. Não, é achada em algum lugar. Mas ele pode atirar a esmo, né, e depois, não, eu estava, sei lá, tentando dar algum tipo de aviso, não. A verdade é uma pessoa que representa risco e não convive bem com as pessoas e nem com os bichos. 99926, eu queria que você, se você tem alguma história parecida, se você conhece alguma história parecida, ou se você tem informação que possa ajudar a polícia, nesse caso, a edição José dos Pinhais, pode passar, pode ligar para a polícia, né? Para a polícia civil, que é um 97, né? 97. 97. E pode também mandar informação aqui para o nosso WhatsApp, que a gente repassa, que é o 999261598. 999261598.